Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, mas antes registro com uma alegria a presença aqui no Parlamento Catarinense dos vereadores do meu município de Cunhaporã, vereador Anderson e vereador Clóvis. Sejam bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Votação da redação final do projeto de conversão em lei de medida provisória PCL 243-2021, autor Comissão de Finanças e Tributação. Altera, a emenda e o artigo 1º da Lei nº 17.939 de 2020, que suspende até 30 de junho de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidades no âmbito da gestão estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 12.5-2020, autor Deputado Jair Miotto. Dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor no estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 132.1-2021, autor Deputado Ivan Ats. Altera o anexo segundo da Lei nº 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas e alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina para instituir a semana estadual de valorização dos profissionais de saúde. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 206.2-2021, autor Deputado Milton Obos e Laércio Schuster. Institui a rota turística do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo no estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 217.5-2021, autor Deputado Márcio Machado. Reconhece o município de São José do Cerrito como a capital catarinense das casas subterrâneas. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 226.6-2021. Autor, deputado Nilson Berlanda. Institui a rota turística imperial, caminho dos príncipes, no estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 331.6-2020, autor Deputado Ivan Atz. Cria regra para definição de municípios de interesse turístico e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 70.4-2021, autor Deputado Márcio Machado. Altera a lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção de Animais, para proibir a realização de competições de corrida de cães, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e comissão de turismo em meio ambiente. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Silvio Devec. Não sei se o autor se encontra, mesmo que virtualmente, mas eu não entendi bem essas competições de corrida de cães. Parece que em Santa Catarina não tem essa prática. Pelo menos eu, na minha região, não conheço. Não sei se o deputado tem como... Como é que é? Bom, me parece que o autor não está, mesmo que virtual, então não tem como nós debater o assunto, porque o autor é que podia nos dar uma explicação onde são praticadas essas competições. Segundo Ivan Nath, também não ocorre em Blumenau, pelo menos nas competições. Presidente, eu sinto muito, mas como não está o autor, não tem como dar sequência ao debate. Presidente. Deputado Bruno Souza, para discutir a matéria, na sequência do deputado Gessé Lopes. Eu também, o projeto, na minha opinião, ele, enfim, ele deixa muitos pontos em aberto. E eu acredito que os animais, claro, devem ser protegidos, mas, algumas vezes, nós trazemos consequências não imaginadas ou não intencionais quando propomos alguma coisa. Esse projeto, por exemplo, ele proíbe a realização de competições de corridas de cães ou atividades esportivas dos cães. Entretanto, existem atividades praticadas por clubes, por exemplo, que são atividades, pessoas que amam os animais, que são raças, que são treinadas, são, de alguma forma, cuidadas para isso, enfim, fazem esse tipo de competição. Ou atividades, ou atividade, eu não sei como é que se chama isso quando são cães, mas atividades, treinamentos, enfim, esses treinamentos dos cães, eles acontecem por alguns clubes aqui. Eu recebi algumas manifestações, fui procurado por alguns desses clubes que estão muito preocupados, porque as suas atividades podem simplesmente não acontecer. E esses são clubes que são insuspeitos, eles gostam dos animais, eles não estão ali para maltratar ninguém. Portanto, acho muito temerário isso. Tanto o autor admite que é possível a atividade de treinamento de cães, que ele fez uma emenda ao projeto, admitindo que não, na verdade, pode se for a polícia militar. Ora, mas se a polícia militar pode fazer esse tipo de treinamento com cães, então também pode um particular, um clube, que seja dedicado à causa. Por isso que meu voto será contrário, eu entendo a boa intenção, mas acredito que tem uma consequência aqui não planejada, que pode ser, e não intencional, que pode ser muito negativa. Acho que a gente já tem também bastante leis, acho que essa lei não irá aumentar a proteção dos cães, e pode trazer algum empecilho a pessoas que hoje fazem algum tipo de atividade com esses animais. A palavra do deputado Jessé Lopes. Eu gosto muito do deputado Márcio, mas essas pautas dele aí de defesa de animal, pelo amor de Deus. Tem outro projeto, o que tem os cachorros a correr, meu Deus do céu? Acho que até eles se divertem lá, pelo que eu vejo lá, eles correm atrás de um bichinho que está na cerca. O que tem os cachorros a correr, pelo amor de Deus? Tem outro projeto dele aí que proíbe patê. Não pode comer patê, daqui a pouco eles não vão poder fazer churrasco. Acabaram com a rinha de galo, que era um pouco divertido a rinha de galo. Pelo amor de Deus, eu não vou votar nesses projetos, porque a tendência é daqui a pouco tu não poder mais comer churrasco, porque essa é a verdade. E o pessoal lá do clube, eles têm razão em ficar preocupados que um dia vai chegar lá. Um dia vai chegar lá, porque essas pautas dos eco-chatos aí, não dá para aguentar. Não dá para aguentar, eu vou votar contra, com certeza. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rodrigo Minotto. Presidente, eu só quero colaborar um pouco nessa discussão, que realmente tem pautas importantes, como é o cuidado dos animais, evidentemente, mas nesse caso específico, proibir a corrida de cães, qual é o maltrato que está apresentado num projeto como esse, querendo vedar. Daqui a pouco também nós vamos proibir a corrida de cavalo, proibir a corrida de qualquer outro tipo de animal. Isso eu acho que é prejudicial, até porque não contribui para a qualidade, podemos dizer, de vida do animal. Eu acho que esse tipo de projeto, a gente tem que ter preocupação, mas avaliar cada caso, especificamente. Eu também quero me manifestar contrário ao projeto, respeitando, evidentemente, o posicionamento do autor. Não havendo mais quem queira discutir sobre a corrida de cachorro, a deputada Ana Campagnolo. Eu gostaria de pedir, é possível fazer essa votação em painel nominal? Se vossa excelência requerer, eu vou atender com muita alegria. Por gentileza, muito obrigada. Peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto ao PL 70.4 de 2021. Já quero registrar e antecipar o meu voto, presidente, que eu estou em trânsito, o meu voto é contrário. Deputado Rodrigo Minuto, vota 2, vota não. Senhor presidente, deputado Ismael, deputado Ismael, você não está com a palavra. Nesta corrida, o PSD vota não. Consulto, senhores e senhoras deputados que estão em plenário, se todos exerceram seu direito de voto. Com o voto, deputado Fernando Krelin. Ah, já votou, está lá. Peço a assessoria que abra o painel para que possamos colher os votos virtuais. Como vota, deputada Dirce Ederscheid. Como vota, deputado Dr. Vicente Caropreso. Como vota, deputado Fabiano da Luz. Como vota, deputado Felipe Estevão. Como vota, deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto, vota 2. Como vota, deputado José Milton Schaeffer. Como vota, deputado Kennedy Nunes. Como vota, deputado Laércio Schuster. Como vota, deputada Luciane Carminati. Como vota, deputado Marcius Machado. Como vota, deputado Marcos Vieira. Como vota, deputada Marlene Fengler. Como vota, deputado Maurício Scudilark. Abstenção. Como vota, deputado Milton Obos. Como vota, deputado Moacir Sopelsa. Como vota, deputado Nazareno Martins. Voto não. Deputado Nazareno Martins, vota 2. Vota não. Como vota, deputada Paulinha. Como vota, deputado Ricardo Alba. Como vota, deputado Rodrigo Minoto. Já votou, 2. Como vota, deputado Sargento Lima. Voto, ministro presidente. 2. Não conseguiu ouvir quem manifestou o voto, por gentileza. Presidente, voto 2 também. Deputado Sérgio Mota, vota 2. Eu havia colhido o voto do... Do Sargento Lima. Era o Sargento Lima. Vossa Excelência manifestou quanto ao voto. Deputado Sérgio Mota, vota 2. Como vota, deputado Von Ney Weber. Vota não. Vota 2. Encerrada a votação. Acolho o resultado. 3 votos sim. 17 votos não. 3 abstenções. Está reprovada a matéria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 175.1-2021. Autor deputado Fernando Kreling. Inclui ao anexo primeiro da lei número 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar Sala de Cinema Gilberto Gerlach, a Sala de Cinema do Centro Integrado de Cultura SIC, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça para discutir com a palavra o deputado João Amin. Eu só queria fazer uma menção não só ao Gilberto, mas toda a família Gerlach, que teve a perda agora dessa pessoa que era um amante do cinema, um amante da cultura, que deixou a esposa, filho. Mas eu, pessoalmente, sou muito amigo mesmo, é da irmã. Tive poucas vezes com o Gilberto, mas muitas vezes com a Elenita, Elenita Gerlach-Kerich. Então, em nome da Elenita e de todos que ficaram, essa bela homenagem que o deputado Fernando Crellin faz ao Gilberto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Senhor presidente. Sim, deputado Ivan Atos. Senhor presidente, eu comunico à Vossa Excelência que o Ministério Público de Santa Catarina acabou de apresentar a denúncia contra 14 pessoas envolvidas na compra dos 200 respiradores fantasmas, por 300 milhões. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou 14 pessoas, dentre eles estão o ex-secretário de Estado, Douglas Borba, da Casa Civil, e o comandante Alto Zeferino da Saúde. Os empresários vão responder por organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro. O ex-chefe da Casa Civil, Douglas Borba, por estelionato e obstrução de investigação. A servidora Márcia Pauli, ex-superintendente de gestão administrativa da Secretaria de Estado, por peculato culposo, uso de documento falso e obstrução de justiça. Os demais servidores, incluindo o secretário Elton, por peculato culposo, ou seja, houve crime, mas sem confirmação de resultado. Segundo o MP, a operadora OXI 2 é a grande apontada pelo prejuízo. Então, senhores deputados, depois de 377 dias completados hoje, o Ministério Público oferece a denúncia contra 14 pessoas. Essas 14 pessoas, eu quero parabenizar quem fez parte da CPI dos respiradores. Mais 30 segundos, deputado. E eu quero parabenizar, então, todos aqueles que participaram da CPI dos respiradores, que as 14 pessoas denunciadas pelo Ministério Público estão no rol indicado pela CPI. Então, mais uma vez, um grande trabalho da Assembleia Legislativa na investigação dos 200 respiradores. Muito obrigado, senhor presidente. Pedido de informação 576, autor deputado Neudir Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das obras de recuperação da Escola de Educação Básica Vitorino Romã, no município de Vargem Bonita, atingida pelo Vendaval, ocorrido no mês de agosto de 2020, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 577 e 593, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da regularidade em relação às normas de segurança, prevenção em incêndios, licenças, alvaraz e habite-se no centro administrativo do governo do Estado de Santa Catarina e no teatro Pedro Ivo Campos, respectivamente, localizados no município de Florianópolis, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação 594, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos motivos que levaram a Secretaria a ampliar em 300% os seus gastos com segurança, contratação de mais vigilantes e compras de câmeras de monitoramento, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 664, autor deputado Maurício Scudilar, manifestando apelo ao superintendente do DENIT por melhorias na BR-280, bem como pela mudança de local da lombada eletrônica no bairro Piedade, no município de Canoinhas, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 665, autor deputado Mauro de Nadal, manifestando ao senhor Rodrigo Locatelli Tisotti, coordenador do Movimento Proponte Rio Grande do Sul Santa Catarina e prefeito do município de Barra do Guarita, Rio Grande do Sul, apoio ao Movimento Proponte Rio Grande do Sul Santa Catarina, entre os municípios de Barra do Guarita, no estado do Rio Grande do Sul e Itapiranga, em Santa Catarina, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. O senhor não quer tomar uma água, presidente? É bem tranquilo. Enquanto V. Exª toma uma água, eu peço o Vene aí para cumprimentar os amigos vereadores da Ponte Cerada, o Pavan, o Panizzi e a vereadora Beber. São três amigos, três companheiros e eu desejo que eles façam aqui, tenham aqui boas-vindas a esse parlamento. Desculpa, obrigado, presidente. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Agora sim, em votação a moção 665, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 666, autora deputada Luciane Carminati, apelando ao governador do estado e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, para que sejam enviados esforços para a reabertura do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militares na região da EFAP, no município de Chapecó, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 1520, 1527 e 1529. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1793 a 1812. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não havendo orador inscrito em explicações pessoais, mas antes do próximo encaminhamento, ouço o deputado Jerry Comper. Só queria fazer o registro aqui nessa casa do nosso ex-prefeito Ibotoverá, prefeito Nene, duas ex-prefeito, foi vereador nessa cidade. Sejam bem-vindos a essa casa. Sejam todos bem-vindos. Pela ordem, senhor. Pela ordem, deputado Maurício Cudilarque. Também registrar a presença da prefeita Chica, do município de Saleta, nossa querida Chica, o presidente da Câmara, o Dair, e as lideranças do município que acompanham ele lá no nosso gabinete. Deixo aqui o nosso registro. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, eu apenas gostaria de registrar, senhor presidente, que ocorreu nesse sábado próximo passado a convenção da Igreja Quadrangular, e tivemos a presença do governador, deputado Berlanda, também representando esta casa, e o presidente Cleberson. Na oportunidade, 105 novos pastores foram apresentados e 68 pastores foram promovidos de categoria. Fizemos tudo dentro das normas, dos protocolos, com autorização da vigilância do Estado, da Prefeitura, e também tivemos a eleição para o Conselho Estadual da Igreja, onde o nosso querido pastor Parisotto foi reeleito com 91,3% dos votos válidos, e este deputado também foi reeleito com o segundo vice-presidente, com 91,2% dos votos, uma eleição tranquila. E parabenizar o trabalho do nosso presidente estadual da Igreja, pastor Narciso Parisotto, nosso sempre deputado, nosso mentor aqui também na área política, e deixar registrado... Mais 30 segundos para concluir, deputado. Apenas para deixar registrado aqui nessa casa, que foi uma convenção ordeira, e a Igreja do Evangelho Quadrangular soma 725 igrejas no Estado de Santa Catarina, portas abertas para bem atender a população. Muito obrigado. Vossa Excelência se elegeu em primeiro turno e de maneira expressiva. Parabéns. A palavra... A palavra, deputado Nilson Berlanda. Eu peço a palavra para agradecer, Vossa Excelência, deputado Jair. Fui convidado e lá estivemos junto com o governador, e eu vi um evento de grande grandeza lá. Parabéns por escolher a cidade de Curitibano para fazer um evento dessa magnitude, e dizer ao amigo deputado que fiquei apaixonado pelo ritual da Igreja Quadrangular, pelo que vi naquele sábado à tarde. Parabéns mais uma vez pela eleição, a Vossa Excelência e também ao deputado Parizoto. Deputado Ada, a Vossa Excelência está sendo convidada para a reunião da bancada que está acontecendo ao seu lado. Está a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.